Seis pessoas, entre elas três policiais e um civil, morreram nesta quinta-feira na explosão de uma bomba no Cairo durante uma incursão em um apartamento suspeito de ser um esconderijo de militantes. As autoridades explicaram que a explosão ocorreu no momento em que a polícia tentava desativar uma bomba encontrada em um apartamento em um bairro próximo das pirâmides. Uma fonte disse que a polícia tinha informações que membros do movimento islâmico Irmandade muçulmana se preparavam para realizar atos hostis nos próximos dias, com o uso de explosivos. O incidente ocorreu quatro dias antes do quinto aniversário da revolta de 2011, que derrubou Hosni Mubarak. A Irmandade Muçulmana, da qual fazia parte o presidente islamita Muhammad Mursi, destituído em julho de 2013, foi proclamada organização terrorista.